Olha, aquele que faz milagre, está lá, aquele que faz milagre, milagre, está passando por aqui, e uns acreditavam e outros não. E ele faz uma pergunta para o seu princípio. Quem está dizendo que eu sou o filho do homem? O homem, João Batista, Elia, um dos profetas, está dizendo. Aí Jesus responde, é vocês que estão dizendo. É vocês que estão dizendo que eu sou. Mas como o pai nunca deixou, irmão, de ter com o homem com o filho, e o filho com o pai, e o filho na terra, tudo o que ele fazia, ele fazia na revelação do pai, e ele sabia, Deus sabia que o filho queria, e Deus trouxesse na revelação. A Bíblia diz que ele revela a Pedro, e desce na revelação, na vida de Pedro, e Pedro fala para ele assim, olha, você é o Cristo, filho do Deus, e Jesus, além de dar com o pai, fala assim, disser-se bem, porque tu não revelou da carne, e nem revelou do sangue. Que é profeta nessa Deus. Quando a revelação da carne, quando a revelação do sangue, nós estamos vivendo um dia hoje, irmão, que se o pregador não trazer uma revelação, não trazer uma chave de casa, uma chave de carne, um casamento, o pregador não é bom mas não é bom para quê? não é bom para a igreja e a Bíblia diz que no mesmo momento a comprovar que Deus revela Pedro cara no finalzinho do versículo 23 a Bíblia diz que Pedro também empresta a boca então está comprovando que é a revelação que vem de Deus e a revelação que vem da carne e Jesus não estava querendo ouvir a revelação da carne mas sim a revelação que vem ação de Deus e Deus usa Pedro e cai no final o satanás também usa a boca de Pedro porque todos nós sabemos que Jesus foi preparado gerado no vento de Maria como salvador nasceu e tudo que ele padeceu ele não padeceu porque ele era pecador ele padeceu numa forma de pecador ele padeceu foi blasfemático como eu falei mas na visão do homem carnal eles não entenderam a transformação da lei pela graça e para a lei ajudar